Boa noite pessoal, hoje eu prometo que hoje é sem confusão, de verdade. Bom, acho que não precisa também falar muito mais sobre o projeto em si, bastante gente... Eu acho que só o número de pessoas inscritas que vem aqui falar contra o projeto e nenhuma a favor mostra que o projeto é claramente uma afronta a qualquer tipo de representatividade positiva que você queira passar da porta para fora. Então eu vou aproveitar esse tempinho para fazer uma reflexão aqui com todo mundo, principalmente para os indecisos. Até aproveitando que o Nishikawa está aí. Decidiu, Nishikawa? Ela está pensando ainda? Está na dúvida ainda? O que é isso? É uma abstenção? Abstenção você não está nem para lá, nem para lá, cara. Está dando coro para o governo, mas o que acontece? Eu peço uma reflexão para os deputados aqui. Pessoal, antes, se você pegar... Não estou falando muito tempo atrás, se você pegar 10 anos atrás, você fazia uma votação aqui, essa votação ficava esquecida. Nunca, nunca ninguém ia lembrar de uma votação que você fez num ano par, principalmente. Aliás, num ano par, é. Porque todo mundo estava falando de eleição municipal, de outras coisas, etc. Hoje é diferente, né? Hoje a gente tem que lembrar que é o seguinte, quantos discursos... Nós estamos hoje em 2020. Quantos discursos de 2016 ainda são lembrados? Se a gente pegar, por exemplo, o partido da Marina, da Marina Silva. Quão caro foi para ela aquela posição dela em cima do muro em relação ao impeachment da Dilma? Não sei se todo mundo lembra aqui. Não sabia se ia votar a favor do impeachment da Dilma, se era contra, se ficava para a esquerda, se ficava mais para a direita. E pagou o preço. Então, eu peço para deputados, com o nosso amigo Coronel Nishikawa, com o pessoal do Republicanos, né? Para pensar bem, avaliar bem o voto. Porque isso vai cobrar o preço. Isso aqui não é uma reforma claramente boa, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que o pessoal enche as galerias e tal, mas não é o nosso público. Eu, por exemplo, eu sou liberal. Você pode encher aqui com um milhão de sindicalistas. Eles não me tiram um voto. Você pega, por exemplo, o Olim. O Olim claramente é um cara da lei, é um cara da polícia, é um cara... Não adianta você trazer um esquerdista aqui desconstruído, que ele não vai tirar voto do Olim. Agora, esse projeto, pessoal, esse projeto... Não entendi, mas tudo bem. Esse projeto é o seguinte. Ele é claramente muito ruim para todo mundo. Não tem uma pessoa que fala, putz, cara, olha, ainda bem que você votou sim nesse projeto. Pô, cara, tem uma justificativa para você votar sim. Então, eu vou pedir encarecidamente, né? Não adianta falar, olhe para o povo, olhe para a população. Porque, vamos ser sinceros aqui, o deputado que está votando hoje, ele não está a favor desse projeto. E quando eu digo a favor, eu digo votar sim, votar abstenção e votar não antes do quórum. Então, vou deixar claro aqui. Qualquer deputado que se quer votar esse projeto, sabe que é um projeto indefensável. Esse projeto vai cobrar o preço. A rede social hoje, ela elege deputados e ela tira deputados da casa. Ela tira deputados da casa. Então, eu peço, de novo, que em vez de vocês olharem para a população, olharem para o povo, olharem para... Vamos fazer um exercício bem egoísta aqui? Vamos olhar só para o seu próprio eleitorado? Gostaria de pedir uma atenção, por exemplo, para aquele deputado que está pensando em votar abstenção. E aí eu incluo o nosso amigo Nishikawa. Pô, pessoal, será que esse voto não vai fazer jus na hora que vier outro cara ser mais bolsonarista do que você? Porque vocês sabem que vocês disputam voto bolsonarista. Nishikawa, pensa bem. Imagina na hora que você for pedir voto para um cara, que ele vai falar... Você está com o Bolsonaro, não é assim que muito do eleitorado de vocês fala? Eu estou apaixonado pelo teu voto, cara. O teu voto abstenção está fazendo a diferença. Eu estou apaixonado pelo teu voto, cara. Porque o teu voto, escuta, o teu voto vai aumentar imposto no remédio da vovó. Eu já falei isso. Você vai votar abstenção, você vai fazer exatamente igual a Marina Silva fez e pagou o preço. Você está fazendo exatamente isso. Quando você for lá pedir voto para o cara, o cara fala... Mas você está com o Bolsonaro mesmo? Por que você ajudou o Dória, então, num projeto assim, assim, assado? Porque todos os bolsonaristas estão batendo nesse voto. Todos. Todos. Todo mundo que está verdadeiramente com o Bolsonaro, e eu não sou um deles, eu não estou falando que eu sou. Se você pegar o Gil Diniz, o Douglas Garcia, o pessoal que está verdadeiramente com o Bolsonaro, eles estão contra esse projeto. Por isso, inclusive, fica até esquisita a posição do Republicanos. Eu pergunto aqui aos amigos do Republicanos. Não foi hoje lá o Celso... Ô, Gil. Ô, Gil. O seu presidente foi dar um abraço no Celso Russomano. Todo mundo sabe que o Celso Russomano manobra o Republicanos do jeito que ele bem entender. Tanto que ele não tem nem apoio dentro do próprio partido para sair para o prefeito, e ele é o candidato. Está todo mundo com esse fardo nas costas. Está todo mundo... Não, o Russomano é bom pra caramba, hein? Chega lá no debate, até eu, que sou novato, primeira vez no debate, pergunto uma coisa simples para o cara. Qual o seu plano para o plano diretor 2021? Então, veja, o botijão de gás... Não, veja... Cara, está difícil para vocês. Eu realmente gostaria de saber como um deputado consegue estar com o Bolsonaro e ajudar um Dória num projeto claramente ruim para todo mundo. Aumentar imposto em remédio. Eu vou repetir. Aumentar imposto em remédio. É popular para quem? Não adianta você levar uma emenda para a sua casa, para a sua cidade. Não adianta. E detalhe, detalhe que o Dória não é cumpridor de palavra. Todo mundo sabe aqui que eles vão embarregar a emenda de vocês até não poder mais. Vocês estão sendo trouxa. Quem está fazendo isso por emenda está sendo otário. E quem está fazendo por cargo também, porque vocês têm dois anos de cargo. É bom que aproveitem bem. Porque em 2022, se você não fizer sentido, se a tua candidatura não parar em pé, se a tua campanha não tiver base dos últimos quatro anos durante as suas votações, você vai pagar o preço. E por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou bonzão, não. Porque vai ter um meme no Mamãe Falei lá, expondo a cara de vocês. Não é isso. Porque outro cara vai querer o teu eleitorado, e ele vai mostrar que você foi incoerente. E vocês estão sendo incoerentes. Vocês sabem disso. Não sou eu que vou disputar o seu eleitorado. Eu não ganho um voto do senhor. Só que você pode ter certeza que vai ter um cara fazendo arminha aqui, falando, Nishikawa estava com o Dória na hora de fazer o que realmente interessa. Você pode ter certeza absoluta que vai ter alguém que vai lembrar disso. Você pode ter certeza. E é o que eu estou falando. Não vai precisar de entrevista na grande mídia para lembrar disso. Vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, vai estar no YouTube, vai estar em tudo quanto é lugar. Senhor presidente. Eu nunca... Ah, assim não dá para... Desconto o meu tempo, senhor presidente. Por favor, eu não posso continuar assim. Isso não é justo comigo. Não é justo, presidente. Não é justo. A palavra está com o deputado Campos Machado. Infelizmente, eu não tenho como controlar a fala do deputado. Não, eu já nem comecei a falar ainda. Eu vou pedir, por favor, para o Campos, se você puder me dar uma parte. Aproveitar o microfone aqui. É um minutinho. É um minutinho. Eu cruzei com o Adalberto Freitas aqui agora. E eu perguntei para ele. Ô, Adalberto, o senhor realmente vai ajudar o Dória? E ele falou, ó, eu só vou dar uma ideia para você que eu não sou otário. Eu não vou repetir as palavras dele daqui. Então, eu gostaria de dar oportunidade aqui na frente de todo mundo. Que é bom. Já que o Adalberto, que era meu amigo até semana passada, agora não é mais. Eu me fiquei surpreso. Fui para dar a mão dele, né? Pediu até para eu cuidar da minha vida. Adalberto, seja corajoso. Eu não estou falando o que o senhor é. Mas não seja covarde. E use o microfone para falar o que o senhor falou para mim ali em privado. Por favor. Fique à vontade aqui, ó. Caramba. Oi? Bem, senhor presidente. Não entendi. Eu não entendi, Adalberto. Ficou sem palavras, nem Adalberto? Que isso, Adalberto? Ó, eu vou guardar esse vídeo aqui, ó. E eu não consigo. Perdão, só uma coisinha. Quando o Adalberto for acelerar com o mito, falar que é bolsonarista, eu discordo desse cara aqui, ó. E eu discordo, cadê o Gil Diniz? Daquele cara ali, ó. Esse cara aqui está votando não e batendo no projeto do Dória. Aquele cara ali, ó, está votando não e está batendo no projeto do Dória. Aquele cara ali, ó, chamado Adalberto Freitas, se diz bolsonarista, mais vai ser o voto de Minerva para aprovar o projeto do Dória. E eu estou dando a chance aqui para ele pegar o microfone e justificar para todo mundo o porquê que o senhor está fazendo isso. O meu tempo correto, senhor presidente. A excelência deu uma parte ao deputado Arturo, deputado Campos. Eu nunca vi uma coisa dessa. O mercado está... Desculpa, Campos. Obrigado pela parte. Para prefeito, vote 51. Artur Duval. Contribua com nossa campanha. Apoia.org barra Artur Duval.